Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlinho, esposo da Adelaine. É o meu mozão. Meu Enzo que foi para a escola agora, já é, deixa eu ver. Cadê a hora? 11h52 e o neném está aqui escondido, no grudinho aqui, olha. Dá um oi para as meninas. Olá. Pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Flama 1. Não foi para a escola, hoje ele está fazendo 5 anos pessoal, 5 anos. Vou mostrar para vocês mais um tapete pronto, quer dizer, um bico de um tapete pronto. Pera aí. Aqui pessoal, olha que lindo, ficou pronto. Esse aqui é tapete de tecido mesmo, mas ficou para mim fazer o bico, né? E as flores. Logo, logo tem videoaula deste porta-papel, que o pessoal está me pedindo muito. Tenha paciência aí, que eu estou gravando e vou mostrar para vocês. Eu vou abrir ele ali na sala, ali, para mostrar para vocês, tá? Só um pouquinho. Vamos, ajudante. Olha hoje quem é o meu ajudante. Olha lá, meninê. Escondido, né? Vai jogar aqui mesmo? Vai. Abre aí. Tá abrindo esse aqui, eu vou explicar. Abre esse daqui também. Hoje o Ezra não está aqui, gente. O Ezra foi para a escola e ficou só o monené. Tá? Não, eu estou explicando para as meninas. Os meninos sempre perguntam de vocês. Olha só, essa aqui é aquela flor da Andressa Boni. Vocês podem ver lá. Só que falta um biquinho, né, gente? Que faz assim, ó. Vocês podem ver. São três carreirinhos dela, ó. Uma, duas, aí tem a terceira. Só que eu não fiz a terceira. Daí eu fiz só as folhas. Isso aqui eu usei o barbante da São João. Aquele vermelho escuro, o ovinho, o bordô. Não sei como que a turma fala aí. Esse aqui é o barroco. Na linha verde. Mesclado. E o bico é assim. Olha. Ele fica lindo, porque ele fica de duas cores. E combinou, né? Esse aqui é o tapete grande. Esse dali é o tapete pequeno. E esse aqui também é o outro tapetinho pequenininho da minha irmã. Vocês viram no vídeo lá, que eu fiz, que eu tava terminando de fazer? Pois é. Esse aqui ficou pronto, ó. Vai vir mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhe, gente. Agradecendo já todos vocês aí, né? Continua assistindo o vídeo. Continua compartilhando e comentando. Tá bom? Até a próxima.